Vamos lá para mais um desafio, duas estrelas contra três estrelas, culpado, full, sem full, sem full. Tomar cuidado aqui para não levar a pancada à toa. Está tendo um lag aqui no jogo, no tablet. Droga, ele defendeu. Ô, droga. Não era a intenção ele defender. Não, não posso apanhar não. Apanhar de besteira assim não. Não, droga. Ah, de novo? Não estou calculando o tempo correto do especial 2. Hum, por que você abriu? Ah, acertei. Vai. Queiou. Ae. Finalmente. Ae. Ae. Ae.